Um tapete, hein? A arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também. O PVC, início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo. Subir a marcação para jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. A torcida faz um barulho realmente muito grande. Vai terminar, hein? Zero a zero. Os dois times voltando para o segundo tempo aí, João. É isso mesmo. Alguma alteração, André Cavalcante? Equipes sem alterações, João Guilherme. É isso aí. A galera continua participando conosco. Hashtag Vox Esportes, o Breno Regis, é o Mattson Brito. É, os jogadores têm que entender o que eles têm de fazer. Não podem arrumar confusão, como estão dizendo. Acertando ali os relógios. Quando apita o árbitro. E o jogo acabou.